Essa daí não vale nada. Cuidado, viu? Solta o osso da artista. Com quem foi? Sabe o que é com a mulher? Abrir um salão de beleza agora. Abrir um salão de beleza. Vamos lá fazer o seu cabelo lá, viu? Ei, sem topar no cabelo da artista, palhaço. Você é cheia de intimidade. Os peitos tudo afastado. Parece uma ciclovia. Oxi, vamos. Tá bom, bacharinha, sai. Ai, daí, peito no chão. Peito lá, que bora. É assim, cuidado que ela rouba, viu? Você é a mais linda do mundo do mundo do mundo. Essa é delas... Não, não passa aí. Não trave não, querida. Travou, travou. É, ela trava. Travou, travou. Meninas, peguem ela rapidamente, ela vai te chamar. Travou. É, é, é. Pega aí. Obrigado, amor. Obrigado. Ela tem esse problema desde criança. Trava na feiura. Gilsona, ela é muito... Tá bom, briga. Leva, 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 que é espaçosa demais. Ih, pronto, rodou. Leva, amor, pode levar. É, a gente já sabe. É, vai simbora. Obrigado. Elas são assim, elas são invasivas. É, essa é a peixe agulha. Entendeu? Achadas no Rio São Francisco. Vai daí. Vai se envergue demais e quebra costela. Porra. Pode ter uma síncope. Quem vem mais? Ih, essa é esquisitíssima. Essa é esquisitíssima. Ai, que gata. Também é gata. É, agora é bissexual. Pra fazer a moda, palhaça. Esquienta. Tava dando em cima dos homens. O que que é isso nos dentes? É as uvas. Dos homens das mulheres. É. Eu não entendi nada como é. Vem eu. Depois eu... Vixe que... Vá, vá. Menina doida. Viga. Você promete que bota o tempo. Ih, esse é fã de todo mundo. Ih, pior que é fã. Porque às vezes ele mente. É, é. É, é. Porque às vezes se faz. Nunca vem cantando com ninguém, não. Pretende. Essa é a da vilã, da vilã. Famosa, aclamada. Famosa, irmã. Não acho que ela tem em mim. É, essa é... Eles já pegam. Silvana, você acaba. Você tem que ficar aqui com a gente. Venha. Venha mesmo. Fique de foto, Carlinhos. Não, tá filando aí, né? É. Essa é a vilã. Ninguém gosta dela. Essa é, é. Ela é a vazão de água da fuma. Use-se no bem bota, querida. Boa sorte. Ó. Cai daí, fedora. É a supadora essa. A Silvana, você acaba. Se não tem bota, boa sorte. É. 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 Aqui, tio. Isso. Bota o óculos do tio. Isso. Deixa ele botar. Isso. É nosso menininho. Isso. Venha. Tem mais um? Tem mais um? Ah, não. É de Náura Maria. É de Náura Maria. É de Náura Maria. É. 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 Desprendei. Não. Não falou, ouvindo a voz. É. É. Eu quero que depois você julgue ela, viu? Depois você julgue ela. ini. Não. É de Náura Maria. Ed concludes, apresente seu boy, que a gente... Olha, julho gente... O quanto tempo? Quanto tempo de ir juntos? oi 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 o Ela quer sentar com o meu sentério. Gente, quer sentar? Eu já sei que você sentou. Você é senhor de Kiko, fala e passa. Eu já sei que você sentou. Gente, mas... Ela te está querendo, viu? Ela quer sentar com o meu sentério. Ela não aceita. Mas no render é o quê? Eu não entendi até agora. O que o teúdo só fica numa porra do negócio que ferre o rabo dela. Entendeu? E você não está fazendo nada. Não, mas eu existo na teu nome e você? Quem disse que eu não tenho nome? Ah, meu amor, Diode. Quem disse? Diode, cara. Diode, cara. Diode, cara. Só para o olho é como é que você é pequena. Você é pequena, Bi. Só você tem que aceitar. Porque não lhe assume. Gente, que discussão mais fútil. Gente, de todas as... Pega aí, pega aí, pega aí. Pega aí. Você quer ser lanchada. Ô, Bianca, Nicole. De todas as discussões, essa foi a mais fútil que eu já vi na minha vida. Você está reclamando porque ela não ficou com o cara. E essa é a briga. Sim. Quer sentir o gelo do meu brinquedo? Quer sentir o gelo do meu brinquedo? Não, ninguém quer não, meu amor. Está tudo bem. Ó, pelo amor... Ixi, que coisa louca. Eu não sou você, Nathuel. Fique na sua, você, seu de Kiko. Fique na sua, você, seu de Kiko. Fique na sua, você, seu de Kiko. Você puxou, vai, foi? Eu não. Você puxou, que você é fuleira. Você sabe por quê? Porque você é só por maço. Eu sou por maço. E o nosso não lhe pega. Gente. O nosso não lhe pega, bicha. Só lhe serve de ponte. E pega a renda. Você serve de Kiko. Pega você e não pega você. Tem tudo que você conta. Você conta a sua vida. Pega eu e pega você. Pega eu e não sei de você. Ele não lhe assume. Peraí. Eu não quero ninguém. Peraí. Mas Bianca Nicole, vem cá. Você quer um pão? Você quer um abraço? Eu não preciso. Ela quer a gente dizendo que ela não tem o cara. Amor, cadê? Vem cá. Cadê o menino? Não tem o senhor. Não tem acesso. Vem cá. O que é? Que trinta é essa ali com você? Eu não tenho isso também. Vai lá e defende a menina. Diz alguma coisa. Diz amor, você chega na Bianca Nicole. Porque ela tá numa briga muito fútil. Diz assim, você que quer sentar, que eu não quero que você sente. Entendeu? Pega aí, ó. Ó. Pega a boca. O rapaz quer falar. O que eu acho assim, é que a Bianca tá querendo e não tá sabendo pedir. Não. Não tem inveja. Não tem inveja. Deixa eu perguntar um negócio. Então é o seguinte, vocês ficam no off? Fica. Fica. E a Ficófica, mas não tem. Não quer mais? Não tem, né? Não tem. Você quer pegar ele? Não, beija. Beija agora, mano. É assuntura. Ele não quer beijar você, mas se ele quiser me beijar ali, beija também. Não, mas eu não preciso não. Gente, que eu tô ali com a Alipida. Ele só tá ali beijando porque tá na frente na câmera do Carlinho. Sim. Ele tá na frente na câmera do Carlinho. É a realidade. Todo mundo atingiu. Você tá bem? Quer um bicho, quer um pão? Quer todo mundo. Quer beijar também. E agora a Clara tá dando em cima do João Pedro lá. Todo dia. Quer beijar também, amor. Quer beijar também. Ele não lhe quer beijar, pessoal. Você quer pegar todo mundo e quer pagar de que não pega ninguém, cara? Chamou pra dormir com ele. Vixe. Me chamou pra dormir com você. Clara. Clara. Queria dormir comigo ontem. Queria dormir comigo ontem. Vai beijar o Barmela. Tá com ciúmes, amor? Tem pra todo mundo. Clara, você é comidinha do ranço. Clara é comidinha do ranço. E você quer ir comer comida? Mas eu não preciso, amiga. Você quer ir comer comida? Porque ninguém quer. Porque eu já venho comida, gata. Eu já venho de fora. Amor, e tá tudo bem. Claro que tá. Tá tudo bem de coração. Queria ser comidinha, né? Coisas leves. Queria ser comidinha e não é porra nenhuma. Não adianta, meu amor. Só é vista. Porque você não vai arrumar homem que lhe assusta. E quem disse eu quero um homem? Mas, meu amor, peraí. Tá tudo bem. Tá ótimo. Tá tudo bem. Kiko. Kiko. Vai trocar a roupa, seu ladenha do caralho. Gente, eu nunca vi. Vai ser na banho, pô. Vamos curtir, vai ter outra banda. Carlili tirou do mundo das drogas. Tirou desse mundo da caçaça. E você puxou curra pra mim. Agora você foi falsa com ela, porque você puxou vaga pra sua amiga. É só você ver um cara bonito, um povo bonito, você quer grudar. E aí você fica do lado. Eita, caralho. Kiko. Kiko. Ra, ra, ra. Kiko comeu aqui no Ransom. Ninguém. 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 Oxi. Oxi. Ninguém. Ninguém. Obrigado.